Música Oi minhas lindas, vou mostrar pra vocês agora Eu vou fazer um kit de praia Que vai ser uma bolsa de praia Duas necessaires, um porta celular E um estojo pra óculos Eu vou estar fazendo Alguns dos projetos, eu acho que vocês já tem o passo a passo Mas como eu vou estar fazendo Pro meu uso, aí eu vou acabar gravando pra vocês De repente ajudar alguém, tá bom? Eu vou estar utilizando, ó, dois tecidos De corino Lembrando que o corino ele é 70% PVC E 25% PU Eu vou estar usando aqui, ó Esse, o de caveirinha, ele é um fundo cinza Quanto mais escuro for o fundo do seu corino Mais rígido ele é Quanto mais claro, ainda até o branco O branco, por exemplo, é o mais maleável que tem Esse aqui, ele tem um fundo cinza E esse outro aqui que eu vou estar utilizando Ele tem um fundo já cinza bem escuro Ó Se você... dá pra ver a diferença? Ele é bem mais firme Do que esse de caveirinha, que ele é bem mais maleável Eu vou estar costurando, então, como tecido principal O de caveirinha E como tecido interno De forro Esse corino preto Por que que eu vou estar utilizando dois corinos? Porque são itens de praia Então eu quero poder estar colocando creme Coisas assim Lavando e não tendo problema de manchar tecidos Por isso eu escolhi dois corinos Eu vou estar costurando tudo na máquina doméstica Já nome 2008 Vou estar utilizando a linha convencional Uma linha de poliéster 100% poliéster E a agulha número 14 Tá bom? Eu vou estar passando os moldes Ou a pouco a pouco É... eu vou usar um metro De tecido de caveirinha Ou seja, um metro de largura Um metro de altura Pro um metro e cinquenta de largura E um metro também do tecido de forro Vai sobrar um pouco É que aqui eu tô trabalhando Pra vocês verem como eu vou fazer os cortes A primeira coisa que eu faço no corte Eu pego um metro e cinquenta E dobro Ó, dobrei no meio E dobrei quatro vezes Por quê? Pra tá conseguindo Tá colocando a minha régua Porque se eu dobrar só no meio Vai ficar com setenta centímetros Porque é um e cinquenta Aliás, setenta e cinco centímetros A minha régua é de sessenta Por isso eu dobrei quatro vezes A primeira coisa que eu vou fazer É tá alinhando este tecido Eu coloco ele Em qualquer uma das Das marcas aqui, ó Da minha tábua Tá vendo? Alinhei aqui com a parte de cima Com a linha de cima E aí eu vim Escolhi aqui, ó Uma dessas linhas E cortei Ou seja Eu perfilei Deixando este tecido Alinhado Tanto na horizontal Quanto na vertical E cortei onze centímetros Aqui Vim com a minha Ó Coloquei, ó Onze centímetros E fiquei, então Com esta faixa De um metro e cinquenta Por onze Por que eu comecei fazendo Pela alça da bolsa? Porque é a faixa maior Que eu tenho Eu sempre começo Pelas peças maiores E depois eu vou Indo para as menores Assim eu tenho Um aproveitamento melhor Do tecido Então aqui eu fiquei Com duas vezes Aqui é só eu cortar no meio De setenta e cinco centímetros Por onze centímetros Que vai ser a alça Da minha bolsa Agora eu vou estar Virando, ó Direito com direito Aqui E passando uma costura De meio pé de máquina Aqui na ponta Ou de um pé de máquina Como vocês preferirem Tá? Como eu quero essa alça Ela bem delicadinha Eu vou passar com meio pé de máquina Que não fica muito grosseiro Se você passar com um pé de máquina Depois você vem recortando Rente a costura Eu vou estar costurando pelo avesso Então tamanho do ponto dois Tensão da linha cinco Toda vez que eu costuro avesso Eu uso o tamanho do ponto dois Toda vez que eu costurar Em cima do meu corino Eu vou aumentar Para tamanho do ponto três e meio Com isso o arraste da minha máquina Vai ser favorecido E vai evitar de estar travando Para na hora de desvirar Facilitar Já recorte Esta faixa aqui Na metade Aqui Vem com a sua tesoura Eu gosto muito Da tesoura de titânio Da Westpress Que é uma tesoura Que ela não perde o corte Ela é ótima E ela é bem precisa E já fica com as duas faixas Eu vou estar separando E depois eu vou para a máquina Eu vou pegar para vocês Os moldes Da primeira peça Que eu vou estar fazendo Que é a bolsa de praia Ó A bolsa de praia Ela vai ter uma largura De cinquenta e cinco Vou estar separando aqui ó Bolsa de praia Parte superior Plástico Parte inferior E as alças Então aqui ó Onze centímetros por setenta A minha eu deixei com setenta e cinco Tá Setenta centímetros Vai ser a medida final Se você só tiver setenta Não tem problema Já é uma medida boa Então onze por setenta Alça A parte do meio Vai ter um visor de plástico Eu vou estar utilizando aqui O plástico zero cinquenta Que ele é um plástico bem grosso Bem resistente Ele não amassa com tanta facilidade Eu indico a partir do zero quarenta Para você estar utilizando O ideal aqui Seria estar utilizando O O vinil Mas como eu não tenho o vinil Eu vou estar utilizando O plástico transparente zero cinquenta Que é este aqui ó Aí daqui a pouco eu vou tá Eu vou cortar o plástico Eu vou separar aqui Que agora eu tô cortando o tecido principal A parte inferior ó Tem cinquenta e cinco centímetros de largura Por quinze E a parte superior Cinquenta e cinco por doze Eu vou cortar Duas vezes no tecido principal E duas vezes no tecido de forro Eu vou tá aqui agora abrindo essa peça Que lembrando que como eu tô trabalhando Com a largura de um metro e cinquenta Eu tenho setenta e cinco centímetros Eu vou agora colocar aqui com cinquenta centímetros E vai sobrar uma parte aqui embaixo Então meu tecido está ficando dobrado Tá bom? Deixa eu só afastar aqui um pouco o tripé Aqui Ó Um molde aqui em cima Aqui já está alinhado né Que a gente já fez um alinhamento Então eu vou cortar primeiro esta parte E logo na sequência eu vou cortar esta parte Eu deixei uma pequena margem aqui E lá em cima está a rente Tá? Cortou estas duas partes Aí eu vou fazer os restantes das peças Está mostrando aqui para vocês O resto O que eu vou estar fazendo Eu vou fazer uma necessaire menor Aqui é a dobra Tá? Então ela tem cinquenta centímetros de altura Por vinte e oito Que eu vou estar colocando aqui na peça dobrada Você encaixa A dobra Ó E corta ela dobrada Então vinte e cinco Ela única Ou cinquenta inteira Ah, senhora Mas eu só tenho como cortar Fazer ela cortada Não tem problema Pode fazer ela cortada E depois você emenda Lembrando aqui que então Em vez de vinte e cinco Você coloca vinte e seis Por conta da costura inferior Uma necessaire maior De trinta e dois Por vinte e cinco Trinta e dois centímetros Por vinte e cinco Lembrando que é dobrado Então é sessenta e quatro Vou fazer um porta celular De uma amiga Que já tem o vídeo Já no YouTube Daqui a pouco eu vou Linkar para vocês O link desse vídeo Mas é vinte e três De largura Por quinze Duas vezes no tecido principal E duas vezes no tecido de forro Uma alcinha de lado E um plástico transparente Para pôr o celular E o estojo extensivo Que eu vou fazer Para estar colocando O meu óculos Que tem vinte e quatro De largura Por vinte de altura Com parador De cinco por doze Eu vou fazer Todos os recortes E volto com tudo recortado Para a gente estar Iniciando a bolsa E depois passando Para os itens menores Tá bom? Já volto Então, minhas lindas Ó, tudo cortado Coloquei assim para vocês Para ficar bem facinho de ver Eu vou dar início Pela bolsa de praia Vai ser uma bolsa Feita, então Em tecido principal E em tecido de forro De corino Que é um tecido sintético De setenta por cento PVC Vinte e cinco por cento PU É um tecido maleável Super fácil de costurar Na máquina doméstica Só tem que ter Alguns cuidados Alguns truques A bolsa Ela vai ter um visor Ó, transparente Que eu tô usando O plástico zero cinquenta Eu cortei já duas vezes Então o plástico De vinte centímetros De altura Por cinquenta e cinco De largura A parte superior Da bolsa Vai ter cinquenta e cinco De largura Por doze de altura E a parte inferior Da bolsa Tem cinquenta e cinco De largura Quinze de altura Vai ter uma caixinha De leite De sete centímetros Você vai precisar também De duas vezes Onze centímetros De largura Por setenta Ou setenta e cinco Centímetros De altura Pra ser as alças Que as nossas alças Vão ser em corino No meu tecido principal Do corino Tá vendo? Tá aqui Vai ter também O prendedor da alça Vai ser Esse daqui, ó Que é ilhós De cortina Quadrado Fica super bonito Dá um charme A cara de náutico Sabe? Alguma coisa Eu acho que esse O quadrado Dá a cara de náutico Cara de praia Se você quiser Pode estar colocando Redondo Pequeno De três centímetros Ou esse grande mesmo Você acha em casa De material de construção Ou próprio Para a cortina Vai precisar então De dois pares Um botão de imã Um par De botão de imã Com os gabaritos Tudo Macho e fêmea E a sua etiqueta Tá bom? A minha está aqui Tudo isso E agora vamos começar A fazer a montagem A alça, gente Se você quiser Você pode estar Forrando ela Ou você pode estar Deixando ela Só em corino Eu gosto Sempre de estar Colocando uma alça Por dentro Ou seja Um reforço Se você não tiver alça Pode estar colocando Um pedaço de entretela Ou pode estar colocando Um pedaço de manta Por que, gente? Corino é um tecido plástico E se você leva ele pra praia Ele tende a ficar maleável E isso pode deformar Então o que eu vou fazer agora? Eu vou virar Direito com direito Eu sempre começo As minhas peças Pela alça Vou acertar Aqui Alinhar As duas pontas Clipar tudo E vou passar Uma costura De um pé de máquina Aqui Tá bom? Se você passar Uma costura De um pé de máquina Depois você vem Recortando junto Ou você passa Uma costura De meio pé de máquina Tamanho ponto 2 Extensão 5 Eu vou passar E volto com as alças Prontas Trouxe vocês pra máquina Gente Pra tá mostrando Esse pezinho aqui É o pezinho Para bainha invisível Eu gosto muito dele Porque ele tem Essa guia de plástico Você encaixa o tecido Tá vendo? A guia tá ali embaixo Você encaixa ele A linha certinho E aí você pode Tá costurando Sem medo nenhum Porque a costura Ela sai certinho Tá vendo? E sai com uma margem Bem pequena Esse botão aqui É que eu não sei Se vai dar pra vocês verem Deixa eu tentar Abaixar vocês um pouquinho Pra mostrar bem certinho Tá vendo? Essa parte aqui Você pode rodar ele Pra lá Ou pra cá E aí você determina A distância que você quer É interessante também Porque você cria Um padrão menor que 0,7 Porque 0,7 É o pé de máquina Então assim você consegue Fazer 0,2 0,3 E você pode fazer A peça inteira Usando a mesma guia Ele é muito legal Pra arrebatar Arrematar Costura de zíper Fazer costura de acabamento Costura de borda É um pezinho Que eu uso bastante E eu super indico Pra vocês Então é só você ir agora Deixa eu virar vocês Pra cá Você vai colocando Certinho aqui A linha E você só vai Costurando Como vocês estão Na minha frente O corino Ele deu uma Deixa eu só acertar Aqui o corino Então Tamanho do ponto Dois Tensão da linha Cinco Ponto reto Eu coloquei aqui Minha agulha Toda pra esquerda Pra ficar bem Na pontinha Porque se ela Ficasse centralizada Ia ficar muito Na ponta Corria o risco De forçar a costura Na hora que eu virasse Damos o retrocesso Puxou Tá vendo? Ficou bem na pontinha E fica perfeito Dos dois lados Tá? Eu vou fazer isso Na minha outra alça Também E já volto Costura passada Como é uma alça Grossa Gente Você consegue Desvirar Se fosse uma alça Fina Você tem que fazer Ela dobradura Ou seja Você faz uma barrinha E aí você vai Costurar no próprio direito Aqui não Você vai virando Coloca o dedo Ali dentro Vai abrindo E vem puxando Abre E aí puxa Porque é uma alça Larga Então tem como Estar fazendo isso E o Corina Ele é bem maleável Gente Ele é bem fácil De estar trabalhando Não tem mistério Nenhum Tem gente que tem medo De trabalhar É como se você Estivesse trabalhando Gente Com um material Um tricoline Digamos assim Emborrachado A única dificuldade A única dificuldade Que você pode Estar encontrando Nele assim Diferente Do próprio Tricoline Ou de algum Outro tecido Grosso Tecido Decoração É a parte Externa dele Que é plástica Então você vai ter Então você vai ter que Trabalhar com padrões Que você estaria Utilizando Por exemplo Para estar trabalhando Com plástico cristal Ou com plástico leitoso Que é aumentar o ponto Para tamanho 3,5 E aumentar A tensão Dois níveis a mais Aliás Aumentar não Afrouxar a tensão Eu trabalho sempre Com tensão 5 Que é a tensão média Da minha máquina Eu coloco Quando eu vou Costurar do lado direito Para a tensão 7 Assim fica bem Fácil O ponto Ele fica mais Fogadinho E não fica tão afrouxado Não fica aquele ponto Enforcado E aqui ficou A minha alça Eu vou estar utilizando Uma alça de algodão cru E eu vou estar Encaixando ela Aqui dentro Ela vai ficar Até um pouquinho menor Tá vendo Eu vou passar Ela de fora a fora E vou passar Uma costura Com um pé de máquina Aqui Nos dois lados Para estar Primeiro chapando Ou seja Deixando essa alça Bem plana E para estar Segurando também A alça de algodão Dentro Que vai dar Mais firmeza Mais sustentação Tá? Eu vou estar fazendo isso E já volto Prontinho Coloquei a alça De algodão cru Ali dentro E unir Para ver se estava Certinho centralizado Se a costura Está bem aqui No cantinho mesmo Uma coisa gente Toma cuidado Para ver se a alça Não fica torcida Lá dentro Do jeito que Ela é Vamos supor Direito para cima Ela tem que sair Com direito para cima Não pode torcer Agora eu vou passar A costura nas laterais Prontinho Ó Alças costuradinhas Certinho Aqui e aqui Agora a gente vai reservar Elas já estão Bem reforçadas Você pode colocar O peso que for Que não vai estar Machucando É uma alça larga Ela ficou com Deixa eu pegar aqui Uma fita Ela ficou com 4,75 Ou seja Uma alça bem larga Quando ela entrar Aqui ó Você vai Rebater Ela vai ficar Desta forma Tá vendo Então você tem Que fazer uma alça Entre 4 A 5 centímetros Vai estar Servindo aqui Direitinho Se você fizer Um pouco maior Que isso Pode ser que Dê divergência Tá Muito menor Gente Eu acho Fica feia Fica pobre Sabe Faltando alça Mas assim Eu acho que fica perfeito Entre 4 e 5 centímetros Fica muito bom Porque aparece aqui Os vãos E cobre certinho Tá Então vou estar Reservando as alças Agora E vamos começar A fazer o corpo Da bolsa Primeira coisa Que a gente vai fazer Eu vou tirar aqui As referências Os moldes Você vai pegar O plástico Vai colocar Direito Do seu tecido De baixo Inferior Na parte De baixo Aqui Vai passar Uma costura De um pé De máquina E aí Depois você vai Abrir E rebater Essa costura Quando você virar Você vai passar Uma costura Tamanho do ponto 2 Tensão 5 Tá Então Coloquei Direito Do tecido Principal Com o plástico Já alfinetei Agora eu vou virar Pegar o tecido De forro Que no caso É o corino Preto Vou alinhar Certinho Aqui Cuidado Com as bordas Laterais Para ficar Certo Para depois Não dar divergência Na hora Que você for Puxar Você pode Estar vindo A linha A lateral Certinho E aí Você clipa Aqui E aí Clipa Toda a parte De baixo Porque você tem Que passar A costura Com as duas Peças Tanto o tecido De forro Quanto o tecido Principal Lembrando que eu Estou usando Corino Mas você pode Usar qualquer Tecido Vou passar Agora uma costura Aqui com um pé De máquina Nessa borda Pronto Passei a costurinha Aqui com o pé De máquina Agora você vai Abrir Estica E vinca Na parte De dentro Estica E vinca No tecido Principal Agora você vai Puxar aqui A parte De baixo Só para ajudar A estar Esticando Porque os dois Tem que ficar Exatamente Iguais Aqui Aqui Mesma coisa Eu vou fazer Aqui no avesso É umas coisas Gente assim Ah mas não precisa É Dá uma diferença No acabamento Se você Clipa Se você estica Vinca direitinho É igual o corinho Tá amassado Passa ele pelo avesso Com ferro morno Agora O que que vamos fazer Passar uma costura Aqui De um pé De máquina Segurando Essa dobra Tá vendo Segurando Esse vinco Aqui ó Você vai esticar Na sua máquina E você vai passar Tamanho do ponto Três e meio Pode ser até ponto quatro Aqui Porque você vai passar Em cima E aí você Passa de fora a fora Eu vou fazer isso Então Na parte da frente E na parte de trás Que eu também estou fazendo As duas juntas Tá Vou passar a costura E já venho Prontinho ó Costura passada De pesponto Aqui E aqui Então ele manteve A costura Tá vendo ó Pra segurar Essa dobra As duas partes De baixo Estão prontas Vamos começar A preparar As partes De cima Ó As partes De cima Deixa eu ver direito As de baixo Tinha Cinquenta e cinco Por quinze E a de cima Cinquenta e cinco De largura Por doze De altura O que que eu fiz Peguei uma fita Dupla face Dessas normais De papelaria E colei bem na pontinha Tá vendo De todos Por que? Porque assim já vai vincar Fazendo o meu acabamento Da parte superior Você vai tirar Aqui ó Deixa eu só pôr pra lá E aí você vai virar certinho Com todo o cuidado do mundo Pra barra ficar bem bem retinha A dupla face gente Eu só recomendo que utilize Se for costurar no mesmo dia Não coloque a fita dupla face E deixe pra costurar no dia seguinte Porque a cola Vai estar muito Vai estar mole E aí a agulha Quando bater Vai prender Fazendo desta forma Não tem problema E costurando Eu vou fazer isso Nas quatro partes E aí depois Eu vou pegar novamente A dupla face E colocar em cima Dos lados direitos Só Aqui Deixe mais ou menos 0,2 0,3 Acima Sem a dupla face Porque assim Fica mais bonito Depois do acabamento Vou mostrar pra vocês Bem de pertinho Bem de pertinho Pra vocês verem Ó Tá vendo Vou fazer isso em todas E vou colocar a fita Só no lado direito Do meu tecido No avesso não Prontinho Os dois lados direitos Já estão com a dupla face Aqui E o avesso não Ah Samuel Eu não quero usar Dupla face Eu posso fazer também Pode gente Você vai marcar um centímetro Fazer a dobra E colocar os clipes Igual tá aqui É que eu me sinto mais segura Desta forma O que que vamos fazer agora Você vai pegar o lado direito Que vai ser a frente Vai verificar onde é o meio Vincou É aqui Bonitinho o meio Aí você vai vir Com a sua etiqueta E colocar Caso a sua etiqueta For interna Tudo bem Verifica onde tá o meio Pra colocar também O botão de imã Quem quiser Pode pôr dois botões Pode Eu acho mais interessante Como é bolsa de praia E a gente sempre leva Muita coisa E as vezes fica aberto Você usar só um botão Mas fica ao seu critério Ó Vi onde tá o meio aqui Tá vendo Vou marcar Pra onde vai ser Onde vai colocar a minha etiqueta E os botões Vão ir No tecido de fogo Então você marca aqui ó Onde tá o meio E a três centímetros De cima pra baixo Você vai colocar o seu gabarito Deixa eu pegar aqui A régua O meu meio tá ali Três centímetros Tá aqui Fiz o crucifixo Aí você vai vir com o seu gabarito Que é essa pecinha ó Você vai colocar Bem na marquinha Onde tá o meio Vai colocar aqui Furar E colocar os seus botões Eu vou colocar os botões Costurar a minha etiqueta Que minha etiqueta é bem facinha De tá colocando gente Ela pode ser a ribitada É Com ribite também Mas a minha ó Eu costuro Eu coloco um pedaço de dupla face Aqui nela Aí eu tiro a dupla face Venho aqui Coloco o meio no meio Assim Assim e agora eu vou passar uma costura De fora a fora Tá Aqui eu coloco mais ou menos A um dedo Da parte de cima Pra evitar de passar aquela costura aqui E prender a minha etiqueta Vou colocar tudo e já volto Prontinho ó Já coloquei então aqui O botão de imã No corino preto Que vai ser o meu forro Já coloquei a etiqueta aqui Agora vamos repetir a mesma coisa Que fizemos na parte de baixo Com a parte de cima Você vai colocar Lembra de tá colocando do lado certo Tá gente Ó Direito com direito do tecido principal Aí você vai acertar bem retinho O corino ele já gruda no plástico Então ele fica mais fácil Pra tá colocando Você coloca Vira Aqui ó Tá vendo? Não tem minha etiqueta Então vai ser a parte de trás Na parte de trás Eu sempre gosto de tá colocando macho Porque eu sinto que fica mais firme e tudo Aqui ó gente Só é corino O corino ele é plástico Se você sentir a necessidade Você pode colocar um reforço aqui de manta Pra evitar dessas perninhas ó Tá machucando aqui E furando Mais pra frente o seu corino Eu não vejo necessidade Mas se você quiser é só colocar E aí vai colocar direito com direito aqui também Passar uma costura de um pé de máquina Abrir e passar a costura Rebatendo Igual a gente fez na parte de baixo Eu vou fazer tudo isso e já volto nas duas partes Prontinho ó Costura rebatida Nessa parte gente O pé de rolete ou o pé de teflon ajuda muito Se você não tiver Passa um pouquinho de óleo Hidrata E coloca o ponto Três e meio a quatro Então ficou dessa forma Essa parte de trás E essa é a parte da frente O que vamos fazer agora Você vai tirar Aqui a dupla face Fechar Aqui a parte de cima E passar uma costura aqui De um pé de máquina Fazendo o acabamento Isso nas duas partes Com a dupla face Gente, facilita muito o trabalho Porque senão você ia ter que estar Dobrando, vincando Podia ficar um lado mais Um lado um pouco torto Aqui não Com a dupla face ele tá retinho Porque a margem é a mesma Agora é só você deitar E esticar Faz a mesma coisa aqui na parte do forro E ele já vai ficar preso Tá vendo? Fica perfeitinho Agora é só passar aqui Uma costura de um pé de máquina Prontinho Então já tá pronto Os dois painéis Encaixar aqui Então esses vão ser Os dois painéis principais Da bolsa Parte de dentro Parte de fora Tá? O que vamos fazer agora? Você vai acertar Verificar se ele tá bem alinhado Porque como é plástico Gente Sempre ele dá uma desalinhada Às vezes pra encaixar A parte do visor Sobra um pouco de corino Então você vai alinhar ele Na sua base de corte Escolhe uma linha aqui Na horizontal Com o botão de imã fechado Aqui 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 Agora eu vou Escolher aqui uma linha vertical Colocar a minha régua Verificar se a horizontal tá certinha Ó As duas horizontais Estão certas Lembrando que eu só não posso cortar Opa Lembrando que eu só não posso cortar Esta daqui A de cima Que já tá com acabamento As outras Eu posso tá perfilando E deixando elas alinhadas Tá? Eu alinhei em cima Alinhei embaixo E agora eu vou cortar Mão firme Ele anda um pouquinho Mas não tem problema Mão firme E corta Até em cima Ali como são várias camadas Eu vou passar de novo Sempre pra cima Pra fazer o alinhamento Este lado então está alinhado já Agora eu vou para o outro lado Deixa eu trazer vocês pra cá Pra mim pra esse lado Esse outro lado ficou bem alinhadinho Mas só pra desencargo De consciência Eu vou cortar aqui Porque na hora que passar o viés Se ele tá bem alinhado Facilita Você não tem que tá se preocupando Pronto E agora a parte de baixo Alinhei horizontal e vertical Agora eu vou colocar aqui E aqui E pronto Painéis prontos Já no esquadro certinho Você vai soltar o botão de imã E virar direito Para direito Único aqui Aqui E vamos passar agora o viés Na parte de baixo Nas laterais E fazer a caixinha de leite Pra bolsa ter profundidade Como a bolsa gente De praia Que eu quero poder Tá usando um protetor Eu quero poder Tá podendo sujar Eu poderia estar utilizando Um viés pronto Desindustrializados Poderia Mas eu quero Tá utilizando O corino Então o que que eu fiz Eu cortei faixas De dois centímetros De corino Tá vendo Dois centímetros De corino E agora eu vou colocar aqui Passar a costura E virar Se você quiser Fazer dessa forma Se não é só vincar aqui No meio Desta forma Encaixa aqui na lateral E já estará pronto Já Que é o que eu vou Estar fazendo Porque é muito mais prático Pegar uma faixa aqui Que dê O tamanho Aqui Vou vincar ele Aqui no meinho Colocar aqui E prendendo E aí eu já passo Uma costura De uma vez Em vez de eu passar Uma costura Primeiro De um pé de máquina E depois Colocar o viés Eu já coloco Tudo junto Eu vou então Fazer essa parte Bem devagar Prender direitinho E aí eu já volto Pra mostrar pra vocês Como ficou o painel Eu vou passar aqui Na parte de baixo E na parte de cima Então Ficou desse jeito O painel Todo clipado Com o viés De dois centímetros Agora eu vou passar A costura E volto pra mostrar Pra vocês Então Ficou assim Uma pasta Tá vendo? E tá O acabamento inteiro O corino Agora Se você quisesse Você podia Tá deixando ele Só em pasta Eu quero ele Com profundidade Antes de fazer A profundidade Eu vou tá Aplicando já Aqui as partes Pra evitar Depois De tá virando Tá tendo mais Mais problema O que que eu vou fazer? Eu vou ver Quanto que tem aqui De largura Depois de perfilar Depois de fazer tudo Ficou com cinquenta e cinco Então vamos ver aqui O meio De cinquenta e cinco Aqui E a metade Da metade Então ó Ficou com catorze centímetros Eu vou marcar catorze centímetros Aqui E vou ver Quanto tem de metade Aqui Aqui em cima Ficou com dez Então a metade de dez É cinco Deixa eu só pegar Uma caneta Pra tá aproximando Aqui Então eu vou colocar aqui A catorze centímetros Da ponta E a cinco centímetros Aqui é o meio Vou pegar aqui O círculo Coloquei ele certinho E riscar Vocês não vão conseguir ver Porque é preto Aqui dá pra mim Ter mais ou menos Uma noção E eu vou cortar Aqui então O contorno Que eu acabei de colocar Vou fazer a mesma coisa Do outro lado Nas quatro pontas E vou aplicar Pra aplicar É super simples É só você vir Com o lado macho Que é esse lado altinho Ó Na fêmea E você aperta E os dois vão se unir Tá? Vou fazer e já venho Ó Acho agora Dá pra vocês ver Eu peguei um lápis branco E aí eu tô vindo aqui Com o abridor de casa Ó E recortando Todo o círculo Tome cuidado Mão firme Pra evitar De não tá rasgando Todo o corino Tá gente? Ó Vai com o dedo Embaixo Cuidado Vai bem devagar Não faça muita força Vai ficar desta forma Você vai pegar o macho E colocar do lado direito Já vou aproveitar Que tá aqui E vou riscar O círculo Na parte de baixo E não está riscando Essa caneta Já vou cortar Aqui também Já que tá vazado E usar a mesma Mostruária Assim vai ficar um Encontrando certinho Com o outro Cortou Cortou Ficou tudo vazado Tá vendo? Você vai pegar O macho Vai encaixar aqui Encaixa ele bem direitinho Tá vendo? Agora você vai vir Com a parte fêmea Colocar aqui E travar Por que o macho É lá do lado de fora? Ah Um detalhe Gente Quase eu trave errado Verifique se tá Certinho Tá vendo? Porque ele pode ficar assim E não é o objetivo Então deixa ele Retinho do lado de cá Acerta aqui Verifica E aí você vem aqui também E coloca reto E aí trava O acabamento Vai ficar Vai ficar na parte de dentro Que é a parte preta Que é o meu forro A mesma coisa Eu vou fazer do outro lado Pegar aqui O ilhós Vou encaixar Vou encaixar Esse aqui ficou um pouco menor Não puxe muito Você vê que tá Muito pequeno Você tá repuxando Você vem e dá mais um recorte Pra você não esgarçar O seu porinho Prontinho Prontinho Vou verificar se aqui tá Retinho Vou empurrar o colino Bem pra base Vou vir com a parte fêmea E prender Tá vendo? E os dois vão estar prontinhos Vou fazer a mesma coisa agora Do outro lado Faz primeiro um lado E depois você faz o outro Não faz os dois juntos Porque são quatro camadas de corina Então a chance Ou de você Ter que fazer muita força E acabar De repente Rasgando tudo Rasgando além É muito grande E de você furar o seu dedo também Então vai fazendo com cuidado Até terminar Terminou Você usa o furinho Pra fazer a parte de baixo E encaixa da mesma forma Eu vou encaixar aqui E aí Eu já vou fazer As caixas de leite Essa bolsa Ela vai ter caixa de leite De sete centímetros Porque eu quero ela bem larga É uma bolsa de praia Né gente? É uma bolsa Que você vai estar colocando Toalha Você vai colocar Todos os estojos Que a gente vai estar fazendo Porta celular Porta garrafinha de água Tudo isso Então precisa ter Uma dimensão boa Sete centímetros De caixa de leite Vai me resultar Em praticamente Quinze centímetros De profundidade Vou aplicar aqui E já volto Prontinho Os ilhós já coloquei Agora eu vou pegar aqui A régua E a partir da linha De costura Você vai colocar Sete centímetros Em cada lado E recortar Prontinho Tirei aqui Sete centímetros Agora eu vou Abrir Unir aqui E fazer a caixinha de leite Vou usar o próprio viés Agora eu cortei um viés De três e meio Porque aqui no fundo Você pode usar o de dois Mas se quiser Pode cortar o de três e meio E aí você passa aqui E faz as caixinhas de leite Dando a profundidade Eu vou aplicar E já volto Então com as caixinhas de leite Prontas Só pra gente desvirar a bolsa E pôr a alça Prontinho Coloquei o viés Esse daqui eu usei De três e meio Então eu coloquei Aqui ó Direito com direito Aí rebati E finalizei ele Aqui deste outro lado Aqui eu senti Que ficou um acabamento Mais firme Porque aí eu consigo Colocar um ponto Tamanho dois E aí Ela vai ficar mais reforçada Agora eu vou Estar desvirando aqui E a bolsa Em si já está pronta Agora é só a gente Colocar a alça Eu vou estar usando Rebite Pra estar prendendo a alça Quem não tiver rebite Pode estar usando A costura normal Sem problema nenhum Vou só estar vincando Aqui onde está o viés Pra ficar bem Ó As costuras se encontraram Que isso no acabamento É bem importante Quando as costuras se encontram Aqui ó Só vincar Ó E a bolsa Ela vai ficar desta forma Agora você vai vir Com a alça Aqui ó Vai passar A alça Não continua A continuidade Minha bateria acabou Mas agora eu retornei A bolsa ficou desta forma Lembra que eu já tinha Feito a alça No começo assim Já tinha forrado Já tinha feito o peso Só que essa é uma alça De setenta centímetros Eu quero colocar a alça aqui Dar a volta E colocar A prender com rebite Como é uma alça De setenta centímetros Ó Ela vai ficar Bem fininha Porque eu não fiz O acréscimo Dessa curva Do tanto que vai ter Pra dentro Se você só Prender aqui ó E passar a costura Por exemplo Antes de ter passado Daria certo Como eu quero fazer Dessa outra forma Então eu vou ter que estar Descartando essas alças Vou fazer em uma próxima bolsa Eu coloco elas E vou fazer uma outra alça Que é esta daqui ó É uma alça De noventa centímetros Aproximadamente O que que eu fiz ó Eu peguei Dois pedaços De trinta e cinco centímetros E um pedaço Do tecido preto Do corino preto De vinte e cinco Uni Aqui Eles todos Coloquei direito com direito E passei de fora a fora Desvirei a alça Encaixei uma alça De algodão cru Deixando mais ou menos Um centímetro Pra dentro O algodão cru aqui Que depois o acabamento Ele fica mais bonito Se ficar assim Fininho Só no corino E agora eu vou passar Uma costura De um pé de máquina Nas duas laterais E assim vai ficar A minha alça Então vai ficar Com um pegador preto É interessante Porque quando você está na praia Você usa protetor Bronzeador Tudo isso E de ficar pegando Ele acaba dando Uma amarelada Principalmente onde é branco Então com o pendurador preto Ele vai dar uma Vai amenizar Esse efeito amarelo Que tem na praia Tá, eu vou fazer isso Nas duas Eu vou estar desvirando Passando e retorno Pra gente finalizar Prontinho Ó, passei uma costura De um pé de máquina Em todo o contorno Aí a alça fica bem chapadinha Fica bem legal Deixa eu ver com quanto Ficou a minha alça Ficou com Ficou com Quarenta e cinco Ficou com noventa Certinho Ó, nas pontas Eu fecho com meio Pé de máquina Lembrando que está Por aqui assim Ó, o algodão cru Então fica bem fechadinho Agora, ó O que você vai fazer? Vocês vão pegar O lado direito da alça Aqui, ó Passa por dentro Do buraquinho Deixa mais ou menos Dois dedos aqui, ó E fecha Deixa eu só ajeitar Agora você pega Um clip E prende de um lado E prende do outro Agora faz a curva aqui, ó O contorno Certinho Prende Aí agora, gente Eu vou pegar O furador Você pode ir direto No balancinho Se você tiver Com o furador E aí você Fura aqui, ó Mais ou menos Na metade Como tem alça De algodão cru Ele dá um Trabalhinho a mais Mas é só furar Aí passa o ribite Põe a cabecinha Aqui atrás Faz a mesma coisa Do outro lado Como eu disse Como eu disse, né Fica do algodão cru Você tem que fazer Uma força a mais Passa aqui E aqui E aí você fecha Deixa eu só Passar aqui Que ficou um pouquinho De Ficou a bolinha Do corino Aí ele prendeu Ó E aí vai ficar Desta forma Tá vendo? Eu vou fazer isso Nas quatro E pro balancinho Fechar esse ribite E já volto Com a peça pronta Prontinho Ribite fechado Então, ó Ficou assim A parte de dentro Tá vendo? Ó lá Ele tá todo Encorino Então você pode Colocar Deixar cair areia Protetor O que for Comida Tem aqui o fechamento Por botão de imã Pra dar uma contida, né A parte da frente E a parte de trás Ela ficou uma bolsa Bem larga, ó Serve uma toalha Tranquilo Eu vou tá fazendo As outras peças E vocês vão ver Como vai ficar Bem disposto A alça Eu gostei muito Com essa parte preta Com essa Ó Tá vendo? Eu adorei Essa peça Eu espero que vocês Tenham gostado E eu vou postando Pra vocês Peça a peça No correr da semana Tá bom? Ficou assim Fofo e fofo, né Todo encorino Beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto